Fonte de inspiração para artistas e amantes, influência em religiões e crendices populares, a Lua intriga o homem desde o início das civilizações. A noite é o astro mais brilhante no céu, o quinto maior satélite natural do Sistema Solar e o maior em comparação ao planeta que orbita. Diversas teorias tentam explicar a formação da Lua, que ocorreu um pouco depois da formação da Terra. Uma delas conta que a Lua teria surgido da colisão da Terra com um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. O choque de diversos asteroides e cometas durante bilhões de anos transformou a paisagem lunar. Sua superfície é formada por diversas crateras de impacto, vulcões, depressões, colinas e valas, além dos mares que inspiraram lendas como a de São Jorge lutando com o dragão. É também na Lua que encontramos a maior cratera de impacto conhecida do Sistema Solar, medindo cerca de 13 quilômetros de profundidade e mais de 2 mil quilômetros de diâmetro. O núcleo interno é sólido e formado por ferro, enxofre e níquel. Ele é considerado pequeno, com apenas 20% do tamanho total da Lua. O núcleo externo é líquido e seguido por um manto interno de lava parcialmente derretida. O manto é composto basicamente por rocha e água. A rotação da Lua está em sincronia com a Terra. Por este motivo, sempre vemos a mesma face dela no céu. A face oculta é bem diferente da face visível. Ela é muito acidentada, cheia de crateras e quase não apresenta mares. A explicação para isso ainda é pouco conhecida pelos cientistas. Apesar de brilhante, a Lua não possui luz própria. Seu brilho é, na verdade, reflexo da luz solar. Por conta disso, as fases da Lua ocorrem pela posição em que ela se encontra em relação ao Sol. Esse ciclo regular e suas fases serviram de base para calendários de diversos povos e foram o motivo para que as semanas fossem divididas em sete dias, período de duração entre as principais fases lunares. As fases da Lua estão ligadas também a um conhecido fenômeno em nosso planeta, as marés. Enquanto a Terra atrai a Lua e a faz girar ao seu redor, a força gravitacional da Lua somada à do Sol influencia especialmente a superfície dos nossos oceanos. Dependendo da posição dos dois astros em relação à Terra, o comportamento das marés muda, atingindo seu nível máximo durante a Lua nova e seu nível mínimo na Lua crescente. Os movimentos da Lua ao redor da Terra também formam os eclipses lunar e solar. O eclipse lunar acontece quando a sombra da Terra se projeta na Lua. O evento ocorre apenas durante a Lua cheia e deixa o astro com uma cor avermelhada. Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, temos o eclipse solar, podendo ser parcial ou total. Porém, o eclipse total, que é um dos mais belos fenômenos que a Lua nos proporciona, deixará de existir num futuro distante. O motivo é que a Lua está se afastando lentamente da Terra. Justamente devido ao efeito maré que a Terra causa na Lua e a Lua causa na Terra, então isso cria um efeito de afastamento da Lua em relação à Terra. Por que isso acontece? Então, podemos imaginar aquela bailarina, né? Que gira em torno de si mesma, a alta velocidade. Quando ela encolhe os braços, o giro dela aumenta, sem fazer esforço algum. E quando ela afasta os braços, o giro dela diminui, a velocidade de giro diminui. O que acontece com a Lua e a Terra é algo semelhante. Por quê? Porque o efeito maré que a Lua exerce na Terra e a Terra exerce na Lua está fazendo com que a velocidade de giro da Lua em torno da Terra diminua. Qual é a consequência disso? É como se a bailarina estivesse abrindo os braços. Ou seja, a Lua está se afastando do planeta Terra aos poucos. Em média, uns 3 centímetros por ano. Diversas missões já visitaram a Lua, o que contribuiu para a popularização da astronomia no mundo. Em um futuro próximo, novas missões tripuladas e sondas devem visitar nosso satélite na busca por mais respostas sobre sua origem e formação. Música Legenda Adriana Zanotto